O aléia mais estimada É a flor do rosmaninho Entra em casa sagrada Uma flor que abriu em maio Se bem abriu-me e fechou A flor que abriu-me e fechou O aléia mais estimada Se bem abriu-me e fechou A flor que abriu-me e fechou Em maio A rosã depois de secar Foi-se queixará O jardineiro lhe disse Tudo que nasce tem fim Uma flor que abriu-me e fechou Se bem abriu-me e fechou Uma flor que abriu-me e fechou O amor que abriu-me e fechou De você que me deixou Abram-se as portas Que eu saio Se bem abriu-me e fechou Uma flor que abriu-me e fechou Uma flor que abriu-me e fechou Obrigado.